Olá, amantes da teledramaturgia brasileira! Eu sumi por uma semana, mas eu tô de volta com os spoilers da sua novela preferida. E eu adianto, hoje tem cafezinho com o convidado. Então fica aqui comigo e bora novelar! Me serve, vadia, me serve! Eu sinto longe o cheiro de couro. Quem gosta de treta de família vai se divertir com os próximos capítulos de Elas por Elas. O Wagner voltou a rondar a família e aí o Tony já mandou ele se afastar. Do outro lado, a Márcia, que é a mãe biológica do Tony e da Vicky, também resolveu reaparecer e rondar os jovens. Inclusive, ela vai contar pra Vicky, que é mãe biológica deles dois, e vai revelar também por que ela partiu. Isso vai rolar na sexta-feira, então já anota aí pra gente saber junto. E a semana vai ser intensa também pro detetive Mário Fofoca. Ele vai encontrar o Agenor, que vai garantir que a Thaís, que é irmã do Mário, foi a última amante do Átila. Mas ele vai acabar ficando ali na dúvida sobre a veracidade dessa informação. Isso porque a filha do Agenor vai contar que ele sofre com demência. Além disso, a Lara vai tentar contar que gosta do Mário. Só que ela vai acabar se atrapalhando e não vai conseguir fazer essa declaração. Só que o Edu vai contar pro Mário que ela tá apaixonada por ele. E aí eu pergunto, você que acompanha elas por elas, torce por esse casal? E um outro spoiler. O Roberto vai esconder umas anotações da Lara no processo entre a Thaís e o Silas. E aí, quem vai acabar ganhando a causa é o velho assediador. É a arte imitando a vida, né? Que bom. A semana promete revelações em terra e paixão. A Petra vai descobrir que a Agatha andou mexendo nos relatórios da empresa da família. E aí ela vai contar pro Antônio, que no que eu chamo de surto de lucidez, vai proibir a esposa de entrar no escritório dele. Mas essa situação vai fazer que o Antônio perceba que a Agatha mudou um pouco depois que eles casaram. E aí ele vai até chegar a comentar isso com a Angelina. E aí a governanta, que sempre foi amiga da Agatha, mas também sempre trabalhou pra família, vai começar a desconfiar dela também. Principalmente porque o Antônio vai começar a mostrar que tá confuso mentalmente e vai passar mal. Só que quem vai ver ele passando mal, ficando muito ruim, é a Petra. E aí ela vai chamar o médico que vai pedir uns exames de sangue pro vilão. E aqui vale lembrar que a Agatha tá dando um chá pra enfraquecer o Antônio aos poucos e garantir que ele fique bem ruim mesmo. Então esses sintomas são por causa disso. E aí quando a Petra chamar o médico, a Agatha vai ficar super apreensiva e irritada. Porque afinal ela pode ser descoberta. E aí com isso, a Angelina vai levar as desconfianças dela pro Caio e vai sugerir que a Agatha possa ter más intenções com o Antônio. Que é uma coisa que eu acho que ninguém tá esperando ainda. Uma outra pessoa que corre riscos na mão da personagem da Eliane Giardini é o Luíde. Isso porque ela quer tirar o Luíde do caminho de sucessão da família La Selva. Afinal, ela voltou pra roubar o dinheiro do Antônio. E aí o que ela vai fazer? Ela vai forjar um dossiê mostrando que ele tava desviando o dinheiro dos negócios da família, mostrar pra Petra e fazer com que ela expulse ele de casa. Do outro lado, ela também vai obrigar o Hélio a casar com a Petra. Garantindo assim que o filho dela vai poder seguir nessa sucessão e o Luíde não vai mais poder atrapalhar os planos dela. E aí pra fazer o Hélio e a Petra se casarem, ela vai falar pro Hélio que se eles não ficarem juntos, a Petra também vai correr alguns riscos. É uma confusão, mas acho que deu pra vocês entenderem. Porque olha, essa mulher não para. E aproveitando que a gente tá falando sobre terra e paixão, eu vou receber ele, que é um grande sucesso do nosso cafezinho, pra falar o que tá achando da trama de Valsir Carrasco. Oi, Júnior. E aí, Bia? Porra, tu nunca acerta no café, né, véi? Puxa, fala pra mim. O que é que você tá achando aí de terra e paixão, que eu sei que é a novela que você realmente acompanha? Você lembra, acho que foi no primeiro ou no segundo, que eu falei que o Antônio tava virando um vilão bobão, por causa de mulher? Você que dá paixão, véi. E sabe como é que é, né, também? Paixão, quando ela bate, o que que acontece? Maltrata, né? E ele virou o quê? Deixa a pessoa ali meio bobona. Não, nenhum plano dele dá certo, véi. Ele foi matar o... É geólogo? Aquele maluco lá? É, o Vinícius. Foi matar o cara, deu um tiro aqui, véi. E não conferiu. Quem é que vilão é esse que não confere? Vou dar um tiro bem aqui, aí o cara sobrevive. Montana, acaba com ela. Ai! Voltando aqui pro assunto amor. O Antônio tá aí nesse ritmo de ser envenenado aos poucos pela Ágata pra morrer. Você acha que a Irene, que é quem parece realmente gostar dele, vai salvar ele dessa? Acho que não, ela é muito rancorosa. É, eu tô pensando, ela vai perdoar o Antônio? Eu acho que ela quer se salvar e ficar com dinheiro. Acho que no fim quem vai se lascar é ele. Mas você acha que ele vai ficar sozinho, abandonado? Eu acho que não, eu acho que a Irene fica com ele. Eu apostaria mais naquela menina lá, que é do... A do Bordel, a Berenice. A Berenice. Mas e se elas levarem todo o dinheiro dele? O que a Berenice vai querer? Nada, porque a Berenice gosta de dinheiro. Ah, vai que ela se transforma em alguém que ama, véi. O amor transforma. Amigo, não. Ali não tem amor, não. Ali tem interesse. Mas na real, o que virou é isso? O cara ficou um bobão, porque... E aquela mulher, véi? Aquela Ágata. Eu falei isso, tem como... Quem é que vai editar a Vanessa? Tem como pedir pra ela colocar o que eu previ? Sim, se você achar e mandar pra Dino. Sobre o Antônio. Porque ele tá perdendo completamente o protagonismo de vilão, né? Porque antigamente ele era o fazendeiro que mandava, fazia acontecer. Hoje em dia tá lá, só atrás do rabo de saia. E quem tá mandando matar é os outros, né? É, e aí eu digo mais. Ele vai deixar de ser o fazendeiro pra ser o gado. Porque eu acho que a Ágata vai mandar e desmandar nele. Porque ele é apaixonado por ela. E aí eu acho que a Ágata vai manipular o Antônio e vai acabar arrancando a fortuna dele. E ele vai ficar na merda. Mas então, e aí falando sobre a Ágata. Que foi uma coisa que a Jade, quem lembra e quem acompanha a Jade, previu aqui que ela ia ser a grande vilã e que ela ia trazer reviravoltas. O que você tá achando dela como vilã? Boa. Minha opinião. Ah, não tenho muito o que falar, velho. Porque essa novela aí virou um grande e ninguém sabe mais quem é quem, velho. E esse negócio do chazinho também, velho, me irrita. Tipo, porra, dá pra ser um vilão, não. Eu queria saber fazer um chaz aí pra... Eu não posso falar isso aqui, né? Esse chá que ela deu foi bem... Dá pra fazer uma vilã sem essa palhaçada de chá, galera. É, porque assim, foi o grande lance, né? Ela matou várias pessoas nesse negócio do chá, porque é meio que uma forma de não identificar. Uma das formas de matar você conhece que o médico legista não vai descobrir que foi assassinato. Não posso revelar. Mas eu nunca vi ninguém morrer de chá, velho. A gente tem um romance ali entre o Ramiro e o Kelvin. Que são aí os queridinhos, são o melhor casal, o Kelmiro e tal. Você acha que esse casal vai chegar aonde até o fim da novela? Você acha que vai sair aí um grande beijo, um negócio pras pessoas falarem, meu Deus, o beijo de Kelmiro? Acho que não. Eu acho mais provável acontecer, porque o Ramiro, ele sempre fala que ele quer um... O sonho dele é ele ser o Antônio, né? Tipo, ter uma fazenda, xingar os outros, o empregado dele e tal. Acho que vai acontecer tipo uma cena assim no final. Os dois em uma fazenda lá, felizes e tal. Mas eu acho que beijo não deve rolar. Mas se rolar... Eu acho que deve rolar tal... Assim, eu acho que pode rolar pra agradar o público, porque a gente sabe, quem acompanha aí as novelas sabe, que a gente não tá tendo uma audiência muito boa. Então pode ser que eles façam isso pra agradar aí a galera que tá em casa e que torce por esse casal. Mas é isso. Júnior, muito obrigada. Até nosso próximo cafezinho. Até. E você fica aí comigo que tem mais. E bom, a gente acabou o cafezinho, mas ainda não terminou. Em Fuzuê, a gente vai ter uma série de planos pra roubar o Tesouro da Dama de Ouro. Isso porque ele vai ser transferido pra um banco. Aí a gente vai ter o Pascoal armando de interceptar o carro forte com a ajuda do maçarico. Só que o Merreca vai desconfiar disso e ele vai se oferecer pra se infiltrar e avisar a polícia de tudo que estiver rolando nessa operação. E aí, o Pascoal não contava com o inesperado. O que vai rolar? O carro forte vai explodir nessa hora. Coloca um explosão aqui, produção. Vai. E aí, quando o carro explodir, pegar fogo, toda aquela cena de filme de ação, o Pascoal vai tentar evitar que alguém leve o Tesouro. E nesse momento, o Merreca vai fazer um vídeo pra poder mandar pra polícia e tudo e depois ele vai atirar no Pascoal e vai levar o Tesouro com ele. Só que o Merreca vai perder o celular nessa confusão e vai ficar sem nenhuma prova contra o Pascoal. Além disso, ele vai levar o Tesouro com ele. Então, vamos ver aí o que vai desenrolar depois disso. Um outro momento que promete marcar a semana também na novela da Sete é que a Preciosa vai marcar um encontro com o Pascoal e, pasmem, vai deixar o filho dela preso no carro. E aí, quando a família dela descobrir, a mãe dela, no caso, a Bebel, vai ficar muito brava, é lógico, e vai colocar a Preciosa pra fora de casa. Eu pergunto pra vocês, vocês fariam o mesmo ou vocês fariam pior? Porque não tem como não fazer alguma coisa. E mudando um pouquinho de emissora, na Record a gente teve O Retorno de Jezabel. A novela passou em 2019 e voltou pra grade no último dia 20. Então, se você gosta de novelas bíblicas, fica aqui, que eu vou te adiantar um pouquinho do que vai rolar essa semana. A Jezabel vai começar plantando a semente do mal ali no Elias, e vai sugerir que ele seja leal a ela, em vez de seguir o Deus de Israel. Só que ele não vai querer seguir nessa ideia. Isso vai ser mostrado um pouquinho depois dessa sugestão, quando ela tentar fazer o povo adorar o Deus Baal. E aí, com a recusa do Elias, ela vai ficar super brava e vai mandar matar todos os profetas israelitas. Só que o Elias vai sobreviver. Vocês podem ficar calmos. E não é só isso. Ele vai fugir e ele vai deixar um rastro de seca de presente aí nas terras da gata, que é a Samaria. Mas ainda vai ter muito mais coisa nessa semana. Então, acompanha e conta aqui pra gente o que vocês acham dessa trama, pra gente poder falar um pouco mais toda semana. E bom, meus queridos webespectadores, a gente vai ficar por aqui hoje. Mas lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações, seguir o Arroba Metrópolis nas redes sociais e o Arroba Metrópolis Fã no Instagram. Além de acompanhar, é claro, o metrópolis.com. E antes do beijo, eu vou deixar uma dica. Se você gosta de fofoca, sexta-feira tem o Babado Forte. É ao vivo, aqui no YouTube do Metrópolis, com a equipe de entretenimento. E aí a galera vai falar sobre os destaques da semana, no mundo das celebridades e também outras fofocas boas de acompanhar. Um beijo e até semana que vem. Me serve, Vadia, me serve! Eu sinto longe o cheiro de cor. Prostituta! Prostituta!